A Ana já está pronta com informações aqui no nosso telão. Ô Ana, quais os detalhes a respeito dessa operação? Várias prisões aqui na capital e em Autos, é isso mesmo? É com você. Isso mesmo, Três. Mais uma vez, bom dia pra você e a todos que estão assistindo o Piauí no Ar. Uma das maiores operações de cumprimento de mandados que foram realizadas aqui na cidade de Autos, né, delegado? Já está aqui ao meu lado. Nas primeiras horas da manhã, a polícia já acordou fazendo essa grande operação. Conta mais detalhes pra gente. Bom dia. Operação de número 50 do DENAR, que com apoio de várias forças de segurança, foram 18 mandados de busca, 3 mandados de prisão. De fato, a maior operação em volume de mandados já realizado na cidade de Autos. E o principal alvo, preso. O indivíduo de alcunha, Nego Adriano, ele que é apontado como autor de vários homicídios na cidade de Autos, também aqui na cidade de Terezina, era o indivíduo mais procurado pela polícia na cidade de Autos. E hoje nós o conseguimos prender portando uma arma de fogo, droga, e toda a organização criminosa vinculada a ele. Já são pelo menos cinco presos até então. É claro que a operação ainda está em andamento, mas toda a organização criminosa movimenta droga. E além dessa arma de fogo encontrada com o Nego Adriano, já arrecadamos mais duas pistolas. Ou seja, isso só mostra a periculosidade do atuar criminoso desses envolvidos. Todos integrantes do PCC, todos com envolvimento em atos violentos, como homicídios, todos envolvidos com a questão do tráfico de drogas. Tem algum homicídio que o senhor poderia destacar para a gente, que nós noticiamos aqui, que essas pessoas estejam envolvidas, principalmente o Nego Adriano? Em particular, um do Nego Adriano que aconteceu na Santa Bárbara, acho que no ano passado, se eu não estiver enganado, teve bastante notoriedade. Mas, como eu disse há pouco, ele é apontado como autor de vários homicídios. Então, uma prisão significativa para a segurança pública do Estado, mais particular para o que envolve a cidade de Altos e também a que é a nossa capital. Ele é da cidade de Altos ou ele estava escondendo? Ele é da cidade de Teresina, mas estava residindo na cidade de Altos. E no entorno dele, todos os seus familiares. A operação continua, né, Delaney? Continua. Muito obrigada pelas suas informações. Então, está aí as primeiras informações dessa operação que aconteceu nas primeiras horas da manhã. Inclusive, Teres, também está rolando a operação no DHPP. A gente vai apurar essas informações e qualquer coisa eu volto a te chamar. Teres? Ô Ana, obrigada pelos detalhes. Estou recebendo aqui várias informações, realmente as polícias todas mobilizadas para realmente combater o crime organizado, combater o tráfico de drogas e também suspeitos aí responsáveis por homicídios. Você tem prioridade aqui dentro da nossa programação diante de qualquer novidade, Ana Paula? Tá aí você que acompanha a nossa programação, todos os detalhes também constam lá no nosso portal a10mais.com. É só conferir.